mas é diferente, eu acho que o ambiente do audiovisual ainda é bem tomado pelo masculino eu fiz uma série que chama Meninas do Benfica foi o único set da minha vida que eu vi as duas diretoras gerais, a continuista a maquiadora a chefe de figurino a diretora de fotografia, a diretora de arte eu fiquei gente, só cabeça mulher, com quatro atrizes quatro atrizes protagonistas e falando sobre questões dela, porque o que acontece muito às vezes é que a mulher pode ser protagonista mas a questão dela tá sempre voltada pra um cara, tá sempre em detrimento disso, aí a vida vai se voltando pra essa pessoa e não, e elas tão ali falando delas de questões sobre elas, óbvio que tem as figuras masculinas, os homens existem eles estão aí é que a gente acaba tomando o nosso protagonismo enquanto mulher, porque a gente acaba se apagando e se deixando apagar, porque é uma construção estrutural, né então esse foi um set assim, ímpar na minha vida eu nunca tinha passado por isso era de audiovisual, no audiovisual não no audiovisual, assim, é muito não importa se a história tá falando de uma mulher de uma história de feminicídio ou, não sei, o protagonismo é feminino a atriz é a protagonista mas todo set é masculino então assim, é muito difícil, às vezes vai fazer uma cena de maior vulnerabilidade seja emocional ou seja física mesmo, né, então você vai se despir e tal, então é muito opressor, às vezes um ambiente que tá ali cheio de homem te olhando e tal então isso hoje é mais colocado em pauta, sim, mas eu acho que ainda tá caminhando a passos lentos uh-huh 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 Obrigado.